Oiê, tudo bem? Estamos chegando aqui ao vivo, Aquarius TV Online, quarta-feira, 17 de junho, né? Aí chegou a Érica, tá bom. Érica, só um minutinho que eu já puxo você. Ah, ok, tá aí, olha, maravilha. A Eliane chegando, isso, isso. Oi, gente, dá boa noite aí. Eu tava com probleminha de iluminação, mas agora, tá, ok, Érica, só um segundinho, deixa o pessoal dar na boa noite. Ângela, boa noite, legal, legal. Eu ainda tô compartilhando aqui com alguns grupos, Carla Cabinato, maravilha. Vamos fazer juntos hoje. Joyce, beijo, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Janine, beijão, amadas. Hum, bacana, ó, Joyce, tá aí, chegando aí, legal. Quem é bom de lá? Me conta aí se é da nossa rede, porque coloca teu nomezinho aí. Beijo, beijo, gente. Ei, boa noite. Isso mesmo, vai dando boa noite. Eu só quero conferir, Érica, antes de te puxar pra cima, se tá todo mundo ouvindo bem a gente aí, né? Ah, Priscila, lindona Priscila, tudo bom, querida? Maristela, Maristela Joia, Josefa, sim. Maravilha, o pessoal chegando. Beijo, boa noite pra todo mundo. Vamos fazer uma jornada de três aulas aqui com a Érica, né? Sobre os arcanos, 22 arcanos do tarô e o caminho do nosso autoconhecimento. Como é bom trabalhar o autoconhecimento, né, gente? Principalmente a Larissa. Oi, aqui é a Larissa. Legal, Larissa, bem-vinda. Eu não sei se você é das Larissas que a gente já compartilha aqui, né? Porque às vezes o pessoal vem pro Instagram e vai mudando. Oi, Josivaldo, beijão. O pessoal vem pro Instagram e vai mudando de, né, de, o contato ali e a gente vai se perdendo. A Érica ama, tu ama a Érica, eu também amo a Érica, a Érica é sensacional. A Érica dá umas leituras pra gente que são grandes tarefas de autoconhecimento, né? Tu tá no Ceará? Legal, olha o pessoal dizendo de onde é, bacana. Então tá, vou subir a Érica já pra gente começar, né? É, Gimão, Gimão Cade. Quem é Gimão? Gimão, Gimão Cade. Dá o teu nomezinho aí. Pela primeira vez aqui no Aquarius, olha só. Então, puxa vida, seja bem-vinda, né? E espero que você aproveite esses conhecimentos e outros tantos que tem no nosso canal no YouTube também, né? Que isso é bem importante pra fazer a diferença. A Regina chegou aí, a Ana. Legal, eu vou continuar avisando o pessoal aqui. E a Érica vai assumir agora aqui o posto, porque ela vai falar de parte dos Arcanos hoje, dos 22, parte amanhã, né? Quinta-feira. E a última leva na sexta-feira, né? E vai ser muito legal, porque a gente vai poder fazer todo um trabalho aí de autoconhecimento, tá? Tá bom, gente? Eu também coloquei esse link no nosso canal no Telegram. É muito importante vocês estarem no Telegram pra terem sorteios, presentes, tudo que a gente possa sortear pra vocês. Vamos fazer o seguinte, quem acompanhar nós até a terceira live, na terceira live sexta-feira, vamos fazer um sorteio lá no Telegram. Vamos fazer um sorteio lá no Telegram de uma consulta com a Érica, que tal? Vamos pedir se ela aceita fazer isso com a gente? O sorteio de uma consulta inteirinha com a Érica, se bem que uma consulta com a Érica é alguma coisa, algo de tão maravilhoso e nem assim tão caro, dá pra gente fazer, né? E dá pra gente ter uma percepção da capacidade mediúnica que ela tem, que é bastante grande, gente, muito grande. Anny, Anny, Anny Luborges. Anny, querida, tudo bem? Bem-vinda. Isso aí mesmo. Oba, então, vamos fazer sorteio. Aceito, a Érica já falou aqui. Maravilha. Então, sexta-feira vai ter sorteio de uma consulta, ok, gente? Lá no Telegram, mas a gente vai fazer aqui durante o programa ao vivo, tá? Eu vou ficar manuseando aqui no computador o Telegram e vocês vão colocando números lá no Telegram e a gente faz o sorteio lá, ok? Então, tá. Chegando aqui mais o João. Ah, legal, olha só. Bastante gente chega. Eu tô acostumada a lidar com o mouse. Deixa eu subir a Érica. Deixa eu subir a Érica aqui. Vamos ver onde é que ela está. Aqui. Deu um pulo aqui. Agora essa coisa pula. Fazer uma transmissão ao vivo com Érica aqui. O que, Érica? Não, marquei a Janine, perdão. Aí a gente vai marcar em cima e ele pula. Sobe direitinho aí pra nós. Dá um segundinho. Segundinho. Vamos ver se ela vem. Tem que aceitar, acho aí, Érica, do teu lado aí. Regina. É, é a Érica hoje vai compartilhar conhecimento com a gente. Vai ser muito legal. Vamos ver se ela viu o aviso. Ela tá por aqui, né? Aqui fica a minha marcação, que significa que ela já viu. Então tá, vamos ter sorteio de uma consulta na sexta-feira. Aí vocês vão ter que ficar meio que dar um jeitinho de mandar um número pro Telegram. Não sei se a gente vai conseguir fazer essa premissa aí. Senão a gente vai ter que sortear por aqui mesmo, né? Vem, Érica. Ó o pessoal te chamando. Vem, Érica. Soraya, bem-vinda, querida. Érica Fran, que eu pedi o sorriso. Vamos ver agora. Vamos ver pelo lado da Érica. Ah, agora vai ser. Agora vai dar. Agora vamos conseguir. Aham. Mesma coisa que da outra vez. Estou por essas... Yes! Posso ficar nessa posição aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tá virada de cabeça de lado, minha amiga? Não é bom, né? Tem que ser assim. Tá bom. Vou deixar. Dá pra ouvir bem a minha voz? Porque eu vou ter que tirar o fone. Perfeito, caralho. Tá perfeito, tá? Dá pra ouvir. Só se vai fixar aí. Cris chegando aí. Boa noite. Vou tirar o fone, então. Dá pra ouvir, né? Tá beleza. Dá pra ouvir. Tu tava de fone? Tava de fone, ó. Tu acha que é necessário continuar de fone? Não, mas aí tem que botar a virar a chance. Tranquilo, tá bom. Tá, gente. Vocês estão ouvindo bem a Érica aí? Soraya, Vera, se vocês estão ouvindo bem a Érica. Tá aí? Opa, Regina. Beijo, bem-vinda. Tá bom. Dá pra ouvir tranquilo, né? Então tá ótimo. Estou começando o pessoal dar o ok deles aqui, mas eu acho que tá tudo bem. Ok, ok. Olha só, ótimo áudio. Muito bom. Muito obrigada, Josivaldo, pela contribuição. Então, a Érica, eu conheci por intermédio aí da indicação de uma internauta nossa aqui na Quares TV Online, que estava em um dos programas ao vivo e eu tive a oportunidade de consultar com a Érica também, né? Mas porque eu estava precisando de alguma orientação. Ela tem uma mediunidade fantástica, uma simpatia além da conta e ela toma, assim, muito cuidado pelos seus clientes. Eu, vocês agora passam a seguir ela aqui no Instagram, né? Mas também pode acompanhar ela no canal no YouTube, onde ela tem, Érica Frankel, né? Onde ela tem um canal que compartilha experiências, né? Experiências bem importantes, assim, bem significativas, né? Então tá. Tudo contigo. Ô, Rosângela, chegando aqui. Boa noite, Rô, querida. Boa noite. Ai, aqui no Instagram é difícil porque todo mundo vem codificado. Eu não sei direito quem tá aí, mas estão chegando. Érica, querida, tu começas aí, então, a falar sobre os arcanos que eu vou compartilhar com mais gente essa live, tá bom? Tá ótimo. Posso começar a falar? Pode, já pode começar. Claro. Vai falar, então, do caminho do 1 ao 7 hoje, que são os primeiros 7 arcanos, que é o caminho do tarô é do 1 ao 21. Só tu vai ter que mexer um pouquinho e tu tá cortando a cabeça. Assim é melhor. Ou tu afasta o telefone pra ficar, que tava bem assim, cortando a tua testa. Show, maravilha. Segue o bairro. O caminho do tarô é do 1 ao 21, né? E depois tem o número 0, que é o louco, que não tem numeração, que a carta é 0. Esse caminho é de 1499, né? Que é no final da Idade Média. Ele é criado, né? Esse tarô, o tarô de Marseille. É o tarô mais simbólico que existe, é o mais importante, porque anterior a esse, o Visconti não era tão importante quanto o tarô de Marseille. Mas eu vou falar do significado da carta, eu não vou falar do simbolismo, porque simbolismo é uma outra história, outro processo. Mas essa carta do mago, que é o começo, que é o número 1, né? Ela vai falar da... Primeiro, a gente, a partir do momento que o homem está aqui na Terra, que ele se manifesta aqui na Terra, que o seu eu se manifesta aqui na Terra, que você se manifesta aqui, você começa a existir. Você começa a existir e você é a carta 1, né? Então, obviamente, você tem um nome, um sobrenome, você tem um pai, uma mãe, uma família, você tem uma história, né? Aí começa a sua jornada, que vai falar de uma tarefa, de um trabalho. Aí, eu interpretando assim, dentro do significado do tarô, existir é uma tarefa, é um trabalho. A partir do momento que você existe, você começou, você existe, você nasceu, né? Você nasceu, você existe, né? Antes de nascer, a gestação, você já existe, né? Mas só que você vai se manifestar quando você nasce, né? E você tem todo o trabalho de existir, né? Então, o bebê, quando ele está engatinhando, ele está cumprindo uma tarefa. Quando ele está falando, ele cumpre uma tarefa. O bebê, todo o desenvolvimento do bebê é tarefa, é trabalho. Existir implica em trabalho. Então, o ser humano não existe sem trabalho. Ele já está trabalhando e não sabe, né? A gente já está em trabalho aqui. É trabalho da consciência, a relação entre corpo, mente e espírito. Isso já está acontecendo. Você nasceu, você já está corpo, mente e espírito. Você já está acontecendo uma série de coisas com você. E você está cumprindo tarefas e ações o tempo todo. Falando, se comunicando, comendo. E tudo que você age, tudo que você reage é uma troca. Você está sempre trocando com o meio, trocando com as pessoas. Você está sempre olhando e ouvindo, e falando e ouvindo, e sentindo coisas. E você tem o mundo interno, o mundo externo. Você tem essas divisões todas que o Toru vai trazer. Então, o mundo interno, o mundo externo. O mundo material, o mundo espiritual. O ocultismo, aquilo que é oculto, que vai mostrando os arcanos. Então, assim, a comunicação, ela existe. Você está se comunicando. Se comunicando primeiro com quem? Com a mãe, né? Com a mãe, que é o segundo arcano, que é a papisa. É a figura feminina. Para o bebê, o que mais existe é a figura feminina. É a mãe que vai alimentar, que vai dar o seio. Ele vai nascer, ele vai ver aquele ser feminino como o verdadeiro deus, né? Para o bebê, isso é um deus, né? Então, a primeira coisa é os ancestrais, os que estão acima de nós, que é a papisa. Os mais velhos, os anciões, né? Os que estão mais velhos, que é a figura materna também. Quando você nasce, quando você existe, alguém te protegeu. Alguém cuidou de você. Alguém cuidou de você para você ter toda essa tarefa. Todo esse trabalho. De quê? Desenvolver linguagem, psicomotricidade, cérebro, fala. Tudo isso é a tua existência aqui na Terra. E tudo é envolvido com troca. Com troca. A gente está aqui para trocar. A gente está aqui para trocar o tempo todo. Essa troca é a carta do mago. Então, o mago, ele vai ter uma relação direta com o espírito e com a matéria. Ele vai ser a materialização do espírito. É o número um. É a grande descida aqui para a matéria. O número dois, você vai ter a figura da ancestralidade, dos anciões, do que está acima de você. A primeira coisa que você aprende na infância é o quê? Que existem pessoas acima de você, mais velhos que você, que têm o objetivo de proteger, de te guiar, de te preparar. Então, você aprende a hierarquia, né? Existem seres mais velhos, mais antigos. E existe toda a ancestralidade para você estar aqui. Você não vem aqui do nada. Então, a papisa representa todo esse conhecimento de que se você não reconhece o mais velho, você não existe aqui na Terra. Você não existe porque tem muita coisa acima de você. E ela vai falar do silêncio, né? Que por mais que você venha para se comunicar, você também tem um silêncio profundo, que é a tua existência, teu inconsciente, teu eu interior. Não adianta esse silêncio, esse vazio, todo mundo vai sentir, todo mundo vai entrar em contato. Porque o mundo interior, ele é imenso, ele é imenso e ele remete ao desconhecido, a todo inconsciente, a tudo que você desconhece, que vem das tuas emoções. A papisa, ela vai também diferenciar essa relação entre o mundo externo e o mundo interno, né? Onde aqui ela vai falar desse mistério profundo que é o mundo interno, porque vai trazer uma série de mistérios, assim, de que você pode conectar com coisas maiores que você, que você carrega a tua ancestralidade no teu sangue, né? Que ela vai falar desse colo, dessa vivência de suporte emocional, de apoio, e que é uma coisa que o ser humano precisa tanto. Se você pensar na infância, que é o primeiro caminho, que é entre infância e adolescência, que é de 1 a 7, que representa isso, o ser humano precisa muito de suporte, de apoio, de acolhimento e de confiança em alguém. Depositar a confiança em alguém é fundamental para a tua sanidade mental, né? Então, essa confiabilidade da papisa, esse segredo que a papisa representa, que ela é cheia de segredos, né? Que é sempre o adulto que está acima de você, tem milhões de segredos, porque você está sempre aprendendo, você não tem consciência de como você vai desenvolver a tua vida. Então, você precisa muito desse modelo do adulto, dos mais velhos, vai falar desse respeito às tradições. A papisa representa todas as tradições que estão acima de você, tanto religião, como instituição, como governo, estado. Tanta coisa que está acima da gente, né? Quando a gente nasce. Não só a família, mas o governo, o estado, a religião, o estudo, o conhecimento, né? E a gente tem que respeitar essa hierarquia. Depois, você vai ver a carta 3, que é a Imperatriz, que ela já vai falar de uma figura encarnada, que está totalmente encarnada, está plenamente na matéria. E ela também é a imagem da protegida, de que a gente está aqui, a gente precisa de ser protegido. De novo, pelos mais velhos, que é o anterior à Imperatriz, você precisa dessa proteção para você existir. E se você tem sanidade mental hoje, existe, você é alguém, alguém te protegeu. Alguém te cuidou, alguém te acolheu, né? Então, a Imperatriz é você reconhecer que para você estar aqui na matéria, você é protegido. Porque é algo maior que você quis que você estivesse aqui. E essa carta está muito ligada à espiritualidade. Porque ela representa toda a natureza humana que vem recebendo tanta coisa, né? A Imperatriz fala o quanto que a gente recebe. A gente recebe mais do que a gente dá. A gente parar para pensar, a gente recebe a papisa, recebe a Imperatriz. A gente só recebe. E quando que a gente vai trocar, né? Lá na frente. Então, a gente recebe muita coisa. Recebe a vida, recebe o corpo, recebe dom, recebe capacidade, recebe o tempo, recebe o cérebro, o corpo humano inteiro funcionando. Toda a tua natureza que está dentro do teu corpo, você recebeu. É um grande presente. É uma fortuna que você recebeu. Que não tem dinheiro que pague isso. A Kabbalah fala isso. A gente já recebeu tanto. Quando é que a gente vai dar alguma coisa? Porque a gente só é receber e agradecer. Primeiro, agradecer tudo que você já recebeu. Você tem um olho que funciona, uma boca que funciona. Os cinco sentidos, seis, sextos sentidos. Você tem mãos, você se gesticula, você se movimenta. Isso é muita coisa. Então, é todo esse recebimento que a gente tem. E quando a gente é glorioso, a gente já é glorioso. A gente já está na glória. A gente já nasce na glória. É a carta três. E ao mesmo tempo, é uma carta linda. E é uma carta que vai falar também de todas as bênçãos que você recebeu. Só por existir. Só por poder se comunicar. Ela vai trazer a ideia de progresso também. Que você é abençoado. E você pode progredir. Você pode realizar coisas na matéria. Então, assim, você é um ser rico e abençoado. Já está rico e já está abençoado. Já é assim. Como ninguém tem que falar, né? A Imperatriz é aquilo que a nossa alma deveria reconhecer. Reconhecer toda a bênção que a gente recebeu. É o reconhecimento da alma que é pleno. Que foi muito amado para existir. Foi muito amado essa alma para manifestar na matéria. Que algo maior que você desejou que você existisse. Desejou que você nascesse. Não só teu pai e tua mãe. Tua mãe, principalmente, né? Seu pai desejou melhor ainda, né? Mas, assim, a tua mãe com certeza. E o Criador, né? O Sagrado também desejou e trouxe essa alma. Quem é que manufatura essa alma? Quem é que faz isso? Já nasce com uma alma, individualidade pronta. É muito recebimento. Já vem muito cheio e pleno de muita coisa. E já no começo do caminho, dos três primeiros caminhos, três primeiros cartas do caminho, já começa a falar de recebimento, suporte emocional, hierarquia e glória de tudo que você tem. Que é a tua natureza física. A natureza em volta de você. E o teu corpo é um complexo que é totalmente unísono. O seu corpo é totalmente ligado ao mar, o céu, a terra, o oxigênio. Para você existir, tem que existir o oxigênio, o mar, o céu, a terra, os animais, as árvores. Tudo é uma coisa só. É a grande natureza. Você não está desvinculado da natureza. A natureza é você. O seu corpo é unísono com a natureza. Se você olhar para dentro de você, você vai descobrir a natureza. Dentro de você está o universo. Então, o seu corpo veio para compor toda a relação com o universo, com a ecologia, com os animais, com os micróbios, os vegetais, com as microbactérias, com tudo. Tudo foi muito arquitetado, minuciosamente. Eu acho que ainda ontem, eu leio tanto aqui que eu não sei se foi o Deepak Chopra que disse, há muito tempo eu não faço mais orações para pedir. Eu faço orações para dizer, como que ele se expressou assim, que eu possa ser merecedor de tudo o que eu recebi nessa vida e o que eu recebo diariamente. Eu só oro para ser merecedor de tudo o que eu recebi nessa vida. Exatamente. Porque a carta 3 já traz o reconhecimento que a tua natureza humana está ligada unisonamente à natureza do universo. Que você está em comunhão com o todo. Você não é isolado no mundo. O mundo é um sistema complexo. É um sistema que trabalha com a coletividade, que envolve todas as existências aqui na Terra, desde a molécula até o átomo, até o animal, até o mar. E tudo faz parte da vida. Então, essa carta fala da vida. A Imperatriz fala da vida. De você estar aqui na vida e estar tendo experiência. E depois vem o Imperador, que é a carta 4, que vai falar dos modelos. Você está aqui na vida, mas você tem modelos a seguir. Modelos. Modelos superiores a você. Tem pessoas que você segue. O professor, o juiz, o político, o profissional, o advogado, o médico. Pessoas que são modelos, que trabalham a ordem da sociedade e do mundo. Pessoas que ordenam. Não só trabalhadores, profissionais, mas esse mundo é todo ordenado por pessoas que calculam, projetam para uma grande ética. Então, o Imperador vai falar desse comando. Porque você vê que todas as profissões trabalham para realizar coisas em coletivo. Desde o cara que trabalha com mídia, jornalismo, tem uma empresa que tem empregados, ao político, ao médico, ao advogado, está todo mundo fazendo parte do mesmo processo que a sociedade. E está tudo em prol do progresso, da evolução. A sociedade vive em prol da evolução. Todo mundo quer evoluir economicamente. Quer evoluir em termos de conhecimento. Todo mundo quer ter mais poder. Todo mundo anseia por poder. Esse poder pode ser poder pessoal, poder de conhecimento, poder de dinheiro, poder de realizar coisas. Mas poder é a carta do Imperador. É o que todo mundo almeja. Todo mundo deseja ter poder e deseja ter um progresso na vida. Todo mundo busca o progresso. E todo mundo busca alguma meta, tem alguma meta para cumprir. Seja ter uma família, ter filho, trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver. Mas todo mundo tem uma meta. Você não vive sem essa meta. Então, a carta 4 é a carta da ordem, do comando. É a carta que vai falar que, quando você existe, tem toda uma sociedade que já está sendo comandada pelas Forças Armadas, a polícia, o juiz, o político. Uma gama de pessoas que estão aqui para fazer a coisa acontecer, fazer a coisa desenvolver. É uma ética. Eticamente, seria essa o propósito de tudo que existe no mundo. Para o desenvolvimento do ser humano. Seria isso. Que é o Imperador. E depois você vê o Papa. Que aí vai falar do poder espiritual. da força do poder espiritual, né? Dessa necessidade de você acreditar em algo maior que você, no sagrado, né? E você reconhecer também de que você pode ser abençoado por pessoas acima de você. Pessoas acima de você, de novo. Os anciões, os mais velhos. Aqueles que ajudam a organizar a sociedade. Você acredita que tem pessoas mais velhas que estão mais tempo aqui na vida, nessa terra, que você. E que elas estão aqui para organizar, para fazer as coisas continuarem acontecendo. As coisas continuarem se realizando em relação à alimentação, esporte, transporte, conhecimento. E todo esse conjunto que tem na sociedade representa também a religião, também, de certa forma. Ou a tua busca espiritual, né? Ou a busca de algum entendimento de alguma coisa que está além da matéria. Está além... O conhecimento pode ser filosofia, antropologia, qualquer estudo. Você vai além daquilo que é visível. Até a medicina também está ligada a esse estudo, né? O médico vai além daquilo que você está visível. Ele vai através da ciência. A ciência questiona tudo que está visível e vai além disso. Então, é a necessidade de transcendência, de você ter um caminho de saber que tudo que está aqui tem um aprofundamento. Que pode ser aprofundado. Algumas pessoas vão se aprofundar em algumas coisas. E não dá para todo mundo se aprofundar em tudo. Não tem como. Então, assim, cada pessoa vai descobrir um caminho para se aprofundar. E nesses aprofundamentos é que tem o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento humano. E também essa carta vai falar que você precisa se aprofundar na tua vida. Você precisa se aprofundar em algumas coisas suas. Aprofundar em vínculos afetivos que você assume ou não assume mais e que você se relaciona mais. Se aprofundar no teu compromisso com as pessoas que estão à tua volta. Com teus vínculos com as pessoas que estão em torno de você. Você é responsável por esse vínculo, por essa troca. E você tem que preservar isso e prezar muito por isso. Que é a carta que está ligada à ética. Você não tem progresso, comando e realização sem ética. Sem você respeitar os vínculos. Respeitar a ideia da proteção que o Papa dá. Nós somos responsáveis em proteger as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis em proteger as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, nossos amigos. Nós existimos para proteger essas pessoas. As pessoas se autoprotegem. Por isso, o Papa, isso é uma consciência coletiva Dessa função de proteção que o Papa vai trazer. Ele fala também de despertamento da consciência. A consciência da coletividade. Que o Papa vai começar a falar Olha, você não é só realização, poder, sucesso, progresso e materialização. Você também é coletividade. Você também está no coletivo. Então, você também tem que pensar no teu bairro, nos seus amigos, na sua família. Nas pessoas que estão em volta de você. Seus conhecidos, no seu prédio. Pessoas que estão em volta de você. Quanto mais você tiver essa percepção da coletividade, você vai amadurecer. Você vai começar a ter um processo de evolução. Então, no caminho do 1 aos 22, é todo o processo de evolução que o ser humano passa Para se tornar uma pessoa melhor. Porque o ser humano que não reconhece a coletividade do Papa Ele não vai se tornar uma pessoa melhor. Ele vai ficar parado na realização do Imperador. Vamos realizar dinheiro, 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 poder, poder, poder. Mas e a coletividade? São etapas. A 4 vem anterior a 5, depois vem a 5. Quer dizer, você tem que cumprir etapas. E os 22 arcanos mostram que são etapas, desde o final da Idade Média, Que se esperava que o ser humano cumprisse. E que se colocaram em ordem de 1 a 22. Que você tem que cumprir essa consciência coletiva. Se você não chegar nisso, você não passou. Você não é um ser humano inteiro. Você é uma coisa. Você só vai ser um ser humano se você chegar na carta 5. Você reconhecer que tem coisas acima de você, mais sagradas. Que os mais velhos são importantes. E que tem a coletividade que depende das tuas ações aqui Para não ferir a coletividade. Não machucar o outro. Você não pode ferir o outro. É o Papa. É o máximo de ética que você vai ter para se desenvolver. Mas com toda a tua formação de estudo, Da tua família, das pessoas que estão acima de você, Dos mais velhos. Com toda a formação que você recebeu, Com tudo que você é, Você vai para a carta 6. Porque você está indo na porrada, Desculpa a palavra, Para o mundo. Entendeu? Quando você está na carta 6, Tudo isso aí que você se formou, Que a tua família te ensinou, Que a escola te ensinou, Que a religião te ensinou, Que os estudos te ensinaram, Você vai para o dia a dia. Vai para o embate do dia a dia. Que é a carta 6. Que aí é uma carta que fala, Que você no dia a dia, No embate, Você está cercado de milhões de atrações, Milhões de desejos, Milhões de influências, E para você manter o teu centro, É muito difícil. Porque você vai ser influenciado, Para ter raiva, Para ter ódio, Para desejar a mulher do próximo, Para matar alguém, Para bater em alguém. No dia a dia, Você vai estar o tempo todo, Influenciado por milhões de desejos, Sentimentos e emoções, Profundas e intensas. E você, Para ter discernimento disso, É uma paulada. Você vai errar muito, É o erro, O acerto, Você vai se dividir por dentro, Você vai se quebrar por dentro, Você vai ter desilusões amorosas, Vai ter desilusões afetivas. Fala. O nome da carta 6, Que eu também não ouvi, E as meninas não ouviram. Ah, os amantes. Os amantes. Os amantes é aquela pessoa, Que está no embate do mundo, Do dia a dia, Lidando com todas as emoções dela, Com a emoção dos outros, Com a troca com as pessoas, Que às vezes envolve agressividade, Envolve desejos, Envolve sexualidade, Envolve questionamento, Envolve intrigas, Brigas, Pancadaria, É porradaria. E você, Para desenvolver, Você desenvolve aqui, Nos amantes. Não é na ideologia do Papa, Nem no modelo do Imperador. Você desenvolve, É no dia a dia. É com as pessoas, Que estão à sua volta, Como você lida com isso? A prática. Brigas, Fofocas, Inveja, Ódio, Roubo, Tentativa de assassinar, Tudo, Tudo que está no mundo, É divisão. O mundo, Põe você para se romper, Para você rachar, Para você se dividir. Quando você está no mundo, Você está o tempo todo, Vulnerável, Sofrendo. Está no mundo para sofrer. Mas aquela música do Vinícius de Moraes, Vai viver, Vai sofrer, Não tem a música do, Do Vinícius de Moraes. Não, é o Toquinho, Não, o Toquinho com o Vinícius, Tem a música dele? Vai viver, Vai sofrer, Vai, Vai errar, Vai se arrebentar, Vai se arrebentar. Vai. Depende da trajetória que a pessoa fez, Da carta 1 ao 5, Pelo que eu estou entendendo. Quanto mais ela tiver consciência dessa trajetória, Mais saúde mental ela tem, Para enfrentar daí para frente. Exatamente, Porque aqui seria adolescência. Você com 14 anos, Seu pai e tua mãe já te passou tudo o que tinha que passar, Com três anos para o colégio, O teu colégio vai te despejar, Te oferecer droga, Te agarrar, Vão querer transar com você no banheiro, Vão querer bater em você, Vão te querer influenciar para roubar, Para fazer tudo. Entendeu? É a divisão, É o embate, Onde você vai ter aqui o discernimento, O juízo. Você vai desenvolver, E você vai se sentir dividido muitas vezes, É muita divisão. É muita divisão. Assim, Você vai questionar tudo o que te falaram, Tudo. Na tua adolescência, Você vai questionar tudo o que te falaram, E você vai ter revolta, Você vai se revoltar com tudo, Até você descobrir Todo esse modelo de novo, E reaprender tudo isso. Então, É uma carta muito assim humana, A carta dos amantes, Que fala de todo o sofrimento Que o ser humano passa, Tudo que você planeja, Pode ruir, Tudo que você idealiza do outro, Pode ser outra coisa, Você pode ver outras coisas. Então, Como é que você vai manter o teu centro, Na carta seis? A vida é assim, Não dá tempo, Não dá tempo de você manter o teu centro. Então, Você pode ter reações autônomas, Você pode reagir, De forma rápida, Sem pensar, Pessoas mais velhas, Pessoas que têm mais conhecimento, Que têm mais experiência, Costumam pensar um pouco mais, Costumam ter mais cautela. Mas a carta seis, É o primeiro grande amor, A primeira decepção amorosa, Traições, Tudo aquilo que você vai viver, Porque todo mundo vai viver isso. E alguns não vão sobreviver, Alguns vão entrar em crise profunda, Porque esse mundo deixa marcas, Marcas grandes. E às vezes as marcas são tão grandes, Vai precisar de ajuda, Vai precisar de novo, De regredir, Para ter o suporte, Só que você não consegue ter o suporte da mãe, Do pai o tempo todo. Como diz o Jung, Você tem que ir à frente e adiante, Tem uma hora que você tem que continuar. Sofreu, levanta e anda, E levanta e anda, E vai para a carta sete, Que é o carro. Que a pessoa que já passou Por um monte de divisões, Mas ela fala assim, Então dane-se, Eu vou resolver minha vida, E não interessa o que eu passei, Mas a minha vida continua, E eu vou à frente. É quando você se liberta Do passado um pouco, E vai caminhando em relação ao futuro. É a coisa que a gente vê Quando a pessoa termina O segundo grau, Vai para a faculdade, Termina na faculdade, Vai para o curso técnico, Ou tem o primeiro emprego, Ou vai casar e tem um filho, É onde você sente que está avançando, Você está realizando coisas. Nesse momento, Você está cheio de ímpeto, Você está todo cheio de impetuosidade, Você está com uma vontade imensa, Uma gana de realização. É a pessoa que tem o primeiro emprego, A pessoa que terminou a faculdade de advocacia, Está doido, Pode trabalhar como advogado, Fazer a prova da UAB, Está muito ligada ao ânimo. E esse ânimo da carta 7, A gente precisa dele no dia a dia. Para você acordar e falar, Eu vou cumprir essa meta, Eu vou fazer isso. Então a carta 7, Ela vai falar que você, Para alcançar e para progredir, Você tem que estar em movimento, Por isso a carruagem. Carruagem é o movimento, Você tem que estar em movimento. Você tem que fazer um pouco cada dia, Para você chegar em algum lugar. Para você chegar em algum lugar, Trabalhando um pouco a cada dia. E quanto mais você faz um pouco a cada dia, Mais você aprende, Mais você determina. Você pode ver, A carta 7, Uma pessoa determinada, Eu vou terminar essa faculdade, Eu vou realizar essa profissão, Eu vou abrir essa loja, Eu vou vendê-la na loja. Eu vou abrir aquela empresa, E eu vou fazer a empresa para fazer isso. Eu vou cumprir aquilo, E vai cumprir aquilo. As pessoas que conseguem isso, São pessoas determinadas, Pessoas que têm força, Que têm vontade. Aí você vê, O tarô de 1499, Final da Idade Média, Já falava da divisão entre os amantes, E o carro. Você tem que sair desse mundo, Das ilusões do mundo, Da paixão, Dos desejos, Dos sonhos, E para o mundo da realização. Que é fazer o que dá para fazer, Que negócio, O que tem para jantar hoje, O que tem para jantar hoje, O que dá para fazer. O que dá para fazer é isso aqui, É o que você está fazendo. É uma grande escola, É uma grande escola. E todo mundo vai chegar na carta sete, Que todo mundo vai ter que terminar o segundo grau, Todo mundo vai ter que um dia casar, Um dia ter um filho, Se não tiver um filho, Vai escrever um livro, Se não escrever um livro, Vai viajar para algum lugar, Vai trabalhar com uma segunda e trabalho, Vai arrumar um terceiro trabalho, Vai estudar outra coisa. Então, A carta sete é quando você vai realizando as coisas, Sabe? A pessoa que não realiza as coisas, Ela que realiza, Mesmo que sofra, Que tenha decepções, Ela tem experiência. Quem não realiza, Tem a sensação de que não existe, Né? Você existe a partir do que você vive a carta sete, É o número sete, É o primeiro ciclo dos 22, Dos caminhos dos 22, E esse primeiro ciclo, Quando você vê que você tem que realizar alguma coisa, Aqui na terra. Você tem que realizar alguma coisa, Você tem que terminar o curso, Você tem que começar algum trabalho, Você tem que estudar alguma coisa de religião, Para realizar esse conhecimento religioso, Espiritual, Você tem que buscar isso. Conhecimento também só vai ter, Se você ler um pouquinho a cada dia. Se você ler um livro, Tem que ler uma página a cada 10 minutos, Tem que ficar lendo as páginas, Se você avançar no livro. E para viver também, Você tem que avançar, Para você realizar alguma coisa, Para você ver quem você é, Para você saber mais de você, Saber o que você quer, Porque mesmo você realizando alguma coisa, Você pode regredir, Questionar tudo. E achar que aquilo que você realizou, Não vale a pena. Não, não vale a pena. Esse casamento não vale a pena. Eu tenho que romper com esse casamento. Não, eu tive um filho, Mas eu tenho que também ir para trabalho, Eu tenho que trabalhar. Não posso ficar só cuidando de criança. Eu terminei esse curso, Mas eu quero fazer outro curso agora. Então, assim, É todas as dúvidas, E o ser humano, Com todos os seus anseios, Seus desejos. Às vezes você realizou uma coisa bem feita, Imediatamente você já quer realizar outra. Já tem outro projeto, Quer realizar outra coisa. Então, é, sabe, É muito, É muita necessidade de muita coisa. O ser humano é um saco, Precisando de muita coisa. Ele precisa de muita coisa. E ele ocupa isso muito, né? Nem que o Cazuza tenha aquela frase, Nosso amor a gente inventa, né? Tem gente que quer inventar também, Que está apaixonado, Que ama alguém. Eu já vi muito isso. A pessoa fingir que está apaixonada, Não, uma pessoa maravilhosa, Estou felicíssima. Na verdade, ela quer estar apaixonada, Ela quer realizar isso. Então, ela inventa, Ela aumenta, Ela inventa até um casamento. Eu já vi muito isso. Inventa o negócio todo, E depois, Porque queria realizar aquilo. Quem já não viu isso? Mulher, quando decide que vai ter filho, Que vai ser mãe, Às vezes ela dá um jeito, Ela vai ser mãe de qualquer maneira. Em um ano, Ela vai ser mãe. Não importa de quem é, O que vai acontecer, Mas ela vai ser mãe. Porque ela decidiu o que vai ser, E aí, coitado, Porque vai acontecer. Entendeu? É, não temos perguntas aqui. Tu ainda tem mais uma carta? Os anseios do ser humano, Que são duvidosos. São ilusões também. É muita viagem. O ser humano viaja muito também, né? Viaja, fantasia, né? E para lidar com isso, Não é brincadeira não. Tem que ter a carta sete depois. Fala. Eu tenho perguntas aqui. Tu vai além das sete? Não, acho que eu posso falar Do um até o sete. Fica falando disso. Só para saber por causa do horário. Porque o Instagram corta em mente. Ele derruba a gente. Não dá nem para mim. Sete cartas a cada um dia. E no último dia são oito. Porque tem o louco, né? Que é a carta zero. E daí no último dia, A gente vai fazer um sorteio. Mas, gente, assim, ó. Eu vou passar uma pergunta bem legal da Regina. Porque tem a ver com toda a tua leitura, tá? Obrigada pela pergunta aí, Regina, tá? Érica, por que nós, seres humanos, Não tivemos acesso a este conhecimento? Do tarô, né? O tarô ficou muito como o ocultismo, né? Ficou muito como o ocultismo. E na época que ele foi lançado, Foi no final da Idade Média, né? Último ano da Idade Média. Porque ele veio antes como um jogo de baralho, de truco. Porque o rei estava entediado. E queria se divertir. Aí, como o rei tinha vários sábios ali, estudiosos. Ele falou, ah, cria um jogo para mim. Eu quero jogar. Eu estou entediado. Tinha o bufão lá que ficava fazendo entretenimento com o rei. E o rei queria um joguinho para jogar. Porque ele estava entediado, né? Aí os sábios, os estudiosos, criaram um jogo. Olha, vamos fazer um jogo qualquer. Vamos fazer um jogo que represente, representa o mundo. O ser humano e a relação dele com ele, o universo e a natureza. Eles fizeram um negócio com muita pretensão. E esse jogo foi dado para o rei. Ele ficou impressionado com esse jogo. Esse jogo começou a trazer uma série de informações para o rei. O rei Visconti, da Itália. E ele começou a ficar fascinado por esse jogo. E o jogo ficou muito famoso. E rodou vários lugares. Mostrou a dar o jogo de presente para outros reis. E aí vem de Marseille. Vamos elaborar mais isso. Vamos pegar todas as imagens do Visconti. Vamos transformar em uma coisa esotérica. Uma coisa que representa toda a tradição do ocultismo. Da magia. Da astrologia. De toda a ciência oculta. Que, na verdade, influenciou a medicina também. Então, na verdade, esse jogo sempre foi visto pela igreja como heresia. Como ocultismo. Então, a igreja jamais ia deixar esse joguinho aqui até hoje. Isso é considerado coisa errada. Da igreja porque você consegue ver o futuro. Você consegue ver as coisas. Por que você consegue ver? Porque o ser humano está aqui, nos 22 arcanos. Tudo que o ser humano passa está nos 22 arcanos. Se você entende os 22 arcanos, você consegue ver como é que eles se movimentam com os arcanos menores. Você consegue prever coisas. Você consegue perceber. Porque são arquétipos. São coisas muito grandes. Representam coisas muito grandes. Mas que, na verdade, a gente vive tudo isso aqui que eu trouxe hoje do 1 ao 7. A gente vive. A igreja nunca gostou disso aqui. Primeiro que é jogo. A igreja não gosta de jogo. Um jogo que fala sobre a história do ocultismo. Vetado. Totalmente vetado. Saiu do rei, da monarquia e foi para as ruas. Foi para os videntes, os paranormais, os bruxas. Começaram a fazer o uso disso para falar com as pessoas, para ver coisas. Saiu do controle da monarquia e foi para as ruas. Aí foi para a França. A França foi o que mais desenvolveu o baralho. Tanto que o baralho Lenormand, baralho cigano, que depois daqui a um mês ou dois a gente vai fazer também, veio da França. Isso aqui veio da França. A França é evoluidíssima em termos de conhecimento. Todo mundo sabe disso. A França desenvolveu filosofia, ocultismo, tudo isso. Radiestesia. A França é o berço do ocultismo também. Dentro da Europa, ela é muito importante. Não é à toa que o Marseille e o Lenormand são franceses. Então, assim, isso o público não tem. Até hoje o público não tem acesso, porque é o ocultismo. Mas se você for relacionar as cartas, você vai relacionar com a psicologia. Psicologia tem o quê? 100 anos? Que o Freud, né? Mas 250 anos. Que o Freud descobriu a mente. Só que quando o Freud falou da mente, do psíquico, o Tarot já falava disso. Na Idade Média. Só que a psicologia é recente. É muito nova. Que o Freud fala que nós temos tantas coisas no nosso interior. Nosso inconsciente é tão grande que a gente carrega tanta coisa na memória, na mente, que a gente não dá conta. A gente não dá conta. E ele fala da terapia para você entrar em contato com aquilo tudo que você carrega. O Freud falou isso 150 anos agora. E antes? O Tarot já falava que isso existia. Que o ser humano carregava muita coisa dentro dele. Então, inconsciente, gente. O inconsciente já era citado no Tarot. Mas não tinha conhecimento. A psicologia não existia ainda. Mas hoje você tem a psicologia. Você tem todas as terapias que são espiritualizadas. Que trabalham com a parte espiritual também. E a psicologia também vem se desenvolvendo muito com a parte espiritual, né? De 20 anos para cá. Então, o ser humano não tinha muito acesso a isso. Até hoje isso é um tabu, né? Isso é considerado uma coisa negativa. No entanto, aqui nas cartas tem sociologia, tem história, tem psicologia, tem filosofia. Existem mais de 100 livros de Tarot. Eu li uns 50. E tem pessoas que se relacionam, os arcanos, a parte filosófica, antropológica, histórica. Então, assim, você pode fazer relação na imperatriz até com passagem da Bíblia. Até com figuras da literatura, entendeu? Que ela vai fazer alusão. Só que, assim, eu vou mais para o lado do significado explícito da carta e da capacidade que ela tem de falar de todos os componentes que fazem o ser humano. O ser humano é feito disso aqui tudo. Alguém duvida disso? Que você tem o ancião, o mais velho, que você tem o modelo, que você tem todos os questionamentos, todas as crises que o ser humano passa. Alguém duvida de dor, de crise? Já estava aqui antes da psicologia. O ser humano vive dividido, tem uma divisão interna e vive em crise. Mas não é verdade? Essa crise vem o tempo todo. Por exemplo, você tem depressão. O que é? A gente está dividido. A gente decidiu uma coisa, mas questiona aqui. Decidiu isso aqui, mas questiona. Não, eu estou casada, mas estou pensando no meu ex-namorado. Estou pensando aqui, né? Tipo assim, as pessoas têm divisões. Elas têm que lidar com as divisões delas. E a consciência delas vai ter que dar conta das divisões suas para você ter o quê? Sanidade mental. Por isso, a neurose, a depressão, todos esses processos que são processos mentais também, de decisão de vida. Tem pessoas que ficam nos amantes a vida toda. Que passam a vida toda questionando tudo e não tendo certeza de nada. Tem gente que não... Eu conheço, gente, 40 anos que... Ah, não sei o que eu vou trabalhar. Não sei o que eu quero fazer. 40 anos de idade. Não, não sei qual trabalho ainda que eu vou ter. Não decidiu ainda. É o tempo de cada um? É o tempo de cada um. Mas tem pessoas que vão num tempo muito mais lento com essas cartas. E tem pessoas que vivem um amante melhor. Tem pessoas que conseguem viver os amantes. Mas todo mundo, em algum momento, vai ter uma crise brava. É isso aí. Até os 50 anos vai ter uma crise violenta? Com certeza. Não tem como fugir disso. Entendeu? Eu tenho aqui uma participação legal também da Mundo Fizes. Mundo Fizes não se colocou. O nome está lá para cima, mas eu não vou puxar para não perder essa participação, que é bem legal. A gente nunca tem acesso ao que não limita a gente, né? Ao que nos liberta, na verdade. Porque tudo é estruturado para nós ficarmos estagnados e moldados. Acreditamos que a forma de evoluir assim seria só material. Quando, na verdade, a gente tem que evoluir tudo isso aí, que o material é uma consequência. É, com certeza. Porque o tarot pode ser usado como meio de reflexão e de autoconhecimento também. Não é só adivinhação. Eu uso mais no caráter adivinatório, mas por trás das cartas, você vê também, elas mostram como é que está a consciência da pessoa. Mas tem gente que trabalha mais a nível de autoconhecimento, de conselho, de sabedoria, né? Você pode lidar com a carta. Cada carta tem um aspecto de sabedoria do ser humano que ele tem que desenvolver. Né? A carta do carro está muito ligada à visão também, né? As pessoas têm que ter uma visão da vida delas. Porque, na verdade, eu vou falar para você, né? Carla, você tem que fazer isso. Você também tem que ter uma visão de que você tem que fazer isso, entendeu? Então, tem visão que você tem que ter da sua própria vida, entendeu? E, às vezes, vai acontecer um monte de coisas ruins na tua vida para você ter uma visão e falar, não, isso aqui está ruim. Então, aí, de repente, você tem um insight, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso. Isso é o carro, né? Isso é o carro. Insights. Momentos que você tem certeza que tem que fazer uma coisa. Ah, eu peço que abra a cortina para você, né? São visões. Eu diria que são visões internas que as pessoas também têm. Elas têm isso. Você parar para pensar, na vida de todo mundo aí, todo mundo já teve uma visão, assim, de que ah, eu tenho que fazer aquele trabalho ali, eu tenho que mudar para aquela cidade. Espera aí, eu tenho que... Da onde? Vem de dentro de você, gente. É a tua voz interna. Existe uma consciência interna. Existe uma voz interna. Isso é a carta 7. E você tem que aprender a ouvir ela, porque ela existe. A meditação fala disso. A ioga fala disso. Os gurus indianos falam disso. Existe uma voz interna. Você tem que entrar em contato. A psicologia fala disso. Para que você vai sentar numa terapia? Porque o psicólogo acredita que uma hora você vai ouvir o que você está falando e você vai ter uma percepção de você diferente do que vê no espelho, né? Você vai ver mais para dentro. E aí, de repente, você vai ter uma percepção de você e você vai falar, não, espera aí. Eu acho que é isso aqui. Minha opinião é essa. Porque, na verdade, você vai formar opinião na psicologia. Você forma a opinião. Porque se você não se conhece, você não tem opinião de nada, né? Então, essa visão interna tem muito a ver também com passar por muitas coisas na vida, levar muita pancada, faz você ter uma visão interna. Às vezes, todo o sofrimento que você teve fez o quê? Para você mudar. Olha, eu tinha problema sério com burocracia, odiava caixa econômica, financiar apartamento. Mas tive tanto problema com vizinhos que odiava ser cartomante, queriam me expulsar do prédio. Eu já fui expulsar de dois prédios para ser cartomante. E aí, eu tive tanto problema que eu falei assim, gente, isso é uma visão... Sabe o que eu pensei, ô, Carla? Em vez de ficar deprimido, eu pensei assim, espera aí, isso é uma visão de que eu tenho que comprar um apartamento financiado. Espera aí que eu vou arrumar um contador, vou falar com uma pessoa aqui, vou na caixa econômica. Eu tenho horror de documentação. Eu fui na caixa econômica tremendo para dar entrada na compra. Mas sabe por que eu dei entrada na compra de um apartamento? Porque os meus vizinhos me infernizaram. Então, hoje, eu penso assim, gente, graças a Deus que os meus vizinhos me infernizaram. Graças a Deus que eles me expulsaram do prédio, que eles odiavam ser cartomante. Porque isso fez eu entrar na caixa econômica para comprar um apartamento. Eu falei, gente, eu tenho que resolver isso. Quer dizer, a tua visão vai mudando de acordo com a porrada que vocês levam. Que você leva. Eu agradeço o meu vizinho até hoje, por ter que eu cheguei aqui em rede. Gente, obrigada por ter me infernizado, por ter me perseguido, por ter me expulsado do prédio. E graças a vocês eu comprei apartamento, financiado pela caixa. Porque se não tivesse sido infernizada, o carro estaria na minha zona de conforto. Sabe que é zona de conforto? Você não fica ali na zona de conforto? Precisa que alguém te infernize. Você sabe que é zona de conforto. Não é? Olha só. Eu acho que você acabou de responder, mas é só para a gente ratificar. O Jimont disse quanto da leitura do tarot é conhecimento e quanto é intuitivo. Olha, na minha visão, você estuda sobre as cartas. Você conhece as cartas. E você aprende as cartas. Você reflete sobre as cartas. Você entende as cartas. Você entende elas no nível do significado, do simbolismo. E todas as... Mais de 100 livros aí que fazem a interpretação simbólica das cartas. Aí você começa a ver o intelectualismo das cartas. Mas você tem esse entendimento da carta e aprendeu isso. Na hora que você estiver jogando, isso vai te gerar insight, porque carta é imagem. Imagem fala com o inconsciente, gente. Se eu estou vendo um monte de imagem na minha frente, estou mexendo com imagem, e isso vai mexer com o meu inconsciente. O meu inconsciente vai acessar essas imagens todas e essas imagens têm significados diferentes. E quando elas estão juntas aqui, ali e ali, o meu inconsciente vai fazer uma interpretação quase com o lado esquerdo do cérebro, sabe? Você vai começar a interpretar. É que nem o psicanalista que estudou psicologia vai ouvir o cara e na hora que está ouvindo brota um monte de coisa na cabeça dele, porque já estudou aquilo tudo, aquilo já ouviu aquilo e de repente ele... Peraí, eu vou falar disso aqui. Isso aqui está me parecendo isso. É mais ou menos, você elabora. É uma elaboração. Eu não acho que assim... Ah, é um dom, é um dom. Mas é um envolvimento. Você está envolvido com as cartas? Você está tão envolvido com as cartas quando elas se unem e é como se fosse uma linguagem, uma palavra que você está lendo. É que nem músico, gente. Você estuda música. Na hora que você vai tocar um instrumento, você não pensa em dó, ré, mi, sol, lá. Você vai lá. É instintivo. Mas quando você ouve, você consegue identificar. O músico identifica a melodia. Eu diria que é uma coisa que tem que estar dentro de você. Tem que ser internalizada. Se você internalizar as cartas, você vai jogar as cartas. Se você não internalizar as cartas, você não vai conseguir jogar. Tem uma última perguntinha que acho que vai dar para... A intuição se envolve com o tempo. De tanto se lidar com imagem, a imagem vai desenvolver a tua intuição. Acredito nisso. Tá. O Josivaldo pergunta se é possível fazer uma jogada de tarot apenas com os arcanos. E para complementar, já que tu vai comentar de arcanos, a Regina pergunta, por que arcanos? Como hoje nós podemos nos conectar com a essência dos arcanos? Eu diria que os arcanos já estão aqui. Você tem alguma dúvida que o carro não faz parte da humanidade? Que o carro não está em todos nós? Você não tem o carro? Como é que está o seu carro? Como é que está o seu carro aí? Como é que estão as tuas decisões, suas realizações, suas metas, suas visões de você mesmo? Os arcanos estão tudo dentro de nós. São símbolos, né? São símbolos que têm um aspecto bem amplo de leitura. São símbolos que foram criados fora da religião, de forma ocultista, para representar valores e vivências até de conhecimento de astronomia, astrologia, daquela época que eles podiam falar que é o ser humano. Já se conhecia naquela época história, sociologia, antropologia, tudo já existia, filosofia tudo já existia. E a própria Bíblia traz um monte de imagens e de passagens que também falam do ser humano. Então, assim, tudo isso foi influenciado para ser feito as imagens do Marseille, né? Agora, você está falando da... Como vai identificar o tarot? Eu acho que os orígenes dos arcanos estão na tua vida. Se você estudar os 22 arcanos, você vai ver que a tua vida são os 22 arcanos. Está integrado já, né? Todo mundo. Agora, se dá para jogar só com os arcanos maiores, fica limitado, fica no aspecto mais espiritual. Se você quer vir para a matéria, você tem que jogar com os menores. Porque aí você vai ter detalhes, você vai conseguir fazer uma leitura muito mais ampla. Só os maiores fica uma coisa muito simbólica, muito espiritual. Ai, gente, maravilha a presença de vocês. Nós precisamos encerrar porque eles vão nos derrubar muito. E aí, eu quero... Eu quero... Opa! Eu quero agradecer a participação de vocês, seus lindos amanhã, quinta-feira, 21 horas, a gente vem para ver mais arcanos. E as perguntas de vocês são fundamentais para a gente poder entender o processo que está acontecendo aqui. Fica à disposição sempre as consultas com a Erika, são online. A Erika mora em Londres, você pode consultar com ela via online, ok? E já curte ela, já segue ela aí agora aqui no Instagram e também no canal no YouTube, Erika Frank. Eu vou passar só um exercício para vocês fazerem. Vocês podem pegar um dos 22 arcanos, escolher um, colocar embaixo o travesseiro, não vê qual arcano que é, dorme, quando acordar, lembra do sonho, lembra do sonho e depois vê que arcano que é. Porque é um exercício para você entrar em contato com o arcano de baixo travesseiro e dormir sonhando com o arcano. Olha, sem ver. Ela influencia o teu sonho. As cartas têm poder de magia também, né, gente? Se você coloca um arcano debaixo do travesseiro, você pega toda a energia da carta. A carta também influencia energeticamente. Então, tem ordens de magia aí que trabalham com as cartas com o trabalho de magia. Porque elas representam energias, formas de pensamento. O cultismo, elas são importantes. Maravilha! Estamos encerrando gente, até amanhã, quinta-feira, dia 18, 21 horas. Essa live vai ficar aqui para vocês curtirem depois, tá bom? E eu vou ver se eu ainda consigo descobrir como que eu baixo ela para o nosso canal no Telegram também. Para quem quiser assistir mais tarde, vai estar o link lá no Telegram, tá bom, gente? Obrigada, Érica. Beijão, linda. Obrigada. Obrigada a todos. Temos um lindo trabalho, amei com paixão. Gratidão. Gratidão para todos. Gratidão para todos. Boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.